Vaguinho, Cendês Moral Não sei onde andava nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Vaguinho, Cendês Moral Eu relembrei a nossa história A minha cabeça mil por hora Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos seus olhos Quando você me olhou Notei que nada tava diferente Senti aquele mesmo amor daquente Até meu coração tá consciente Que o passado não passou Não passou Hoje eu parei pra analisar a minha vida E que não valeu a pena toda despedida Não valeu, pelo menos pra mim Sabe aquele amor que a gente pensa que esqueceu Não sei onde andava nem porque apareceu Eu só sei que me deixou assim Eu relembrei a nossa história A minha cabeça mil por hora Não nego, fiquei feliz em te ver E mais ainda pude perceber Eu vi o mesmo brilho nos seus olhos Quando você me olhou Notei que nada tava diferente Senti aquele mesmo amor daquente Até meu coração tá consciente Que o passado não passou Não passou Grava aí, Jordi Olha o sucesso do raqueu de ano Valorou, meu poeta caninano Jula Salvi Olá, meu ziquinho É sucesso do raqueu de novo O raqueu de verdade Chama o raqueu rei Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar No dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se alguém falar de nós E quando a nossa música gostar Você vai morrer Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Meu bebê Falou, meu mil de neve Vai com peixes No panorado melhor Do Brasil com vaqueiro O banho se vê esse moral O médico não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar No dia que você beber E se ouvir a minha voz E se o coração apertar E se o coração apertar E se alguém falar de nós E quando a nossa música trocar Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Você vai escolher Se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Mas atualizando que eu saio não é tira nada O Vaqueiro Pão Viana O Vaqueiro Pão Viana O Caminhão que o Viana respeita O Caminhão de Ferro E não me apetece, hein, minha minha torre Olha o palindão dos gordinhos Tocando Viana Loteria forte, a loteria da sua vida O Vaquinhos é desmoral O Vaqueiro Pão de Forró, o Viana Loteria forte, a loteria da sua vida E não dá dorá, a água melhor do Brasil Com o Vaqueiro Viana O Vaqueiro Pão Viana Eu sou louco nesse teu cabelão Sou gamado nesse teu bundão Sou chonado no teu peitinho E curto sem moderação Mas tem uma coisa em você Que eu amo demais, bebê Vou te falar, presta atenção Escute, eu vou te dizer Escute, eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me senteia Tua boca, tua boca No céu da tua boca A minha boca passeia Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Tua boca, tua boca, tua boca Ela me senteia Tua boca, tua boca No céu da tua boca Tua boca, minha língua passeia Amigo Lendo Max Bões Casa da Racião Iracema Perfone Brasil Grava aí, Jardim Eu sou louco nesse teu cabelão Sou camada nesse teu condão Sou chonado nesse teu peitinho E curto sem moderação Mas tem uma coisa em você Que eu amo demais, bebê Vou te falar, presta atenção Escute, eu vou te dizer Escute, eu vou te dizer Começa com B, termina com A, eu sou viciado e bota a língua lá Tua boca, tua boca, ela me cedeia Tua boca, tua boca, no céu da tua boca, minha língua passeia Atualizou de novo o louco de CQ Olha o céu da Nutella, Corriana Olha a parede, raparico, Raqueiro Jogra de Somó do Vale E nunca adorado o show, patrocinador do Raqueiro Vinha Juro que eu fiz de todo pra tu perceber Que eu amo você Que eu amo você Mas parece que tu gosta de me ver sofrer Porra, eu amo você Porra, eu amo você Me pega quando quer e depois sobe Na rua só fala de longe E toda vez que eu chego perto Você se esconde Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando pega outra boca e eu quero ver Mais atualizado que o sapete da nossa Um vaqueiro, um esforró, um vilão E que não é Um vai sofrer E um silêncio, moral Ouro que eu fiz de todo pra tu perceber Que eu amo você Que eu amo você Mas parece que tu gosta de me ver sofrer Porra, eu amo você Porra, eu amo você Me pega quando quer e depois sobe Na rua só fala de longe E toda vez que eu chego perto Você se esconde Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando pega outra boca e eu quero ver Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando pega outra boca e eu quero ver Um vai sofrer Quando liga e eu não atender Quando me vê com outra e eu quero ver Se preparar pra sofrer Quando liga e eu não atender Quando liga e eu não atender Olha, chegou na minha cama com barra de bandidona Mandou uma ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinada e só se envolveu uma vez O que aconteceu, ela tá querendo refei Tô entendendo nada Falava, a dona sentou, mas ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chegou na minha cama com barra de batidona Mandou uma ideia, cuidado, não se apaixone Falou que era treinada e só se envolveu uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Tô entendendo nada A palavra dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chamou na porta, a porta, a botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chamou na porta, a porta, a botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada diferente Bário da UJM Turro da paredeu mais sabor, tocando raqueiro com de forró O Oriente, o Mieto Galera da Churrascaria, Pedrinhas, tocando raqueiro, viola O Milgen, Germain, JG, Sons, dourou O Pássaro da Vida dos Mouros Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Vai aqui o cerveja moral 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 Que bebendo e o puto e tudo isso que não servei Ritinho depois do dia inteiro Trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração vale 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja LTS e cornetas Valor, MD, que sou namorada nova Que porra! 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 Senta e faz cara de mal, e já sabe da comida Então sente e faz a posição, naquele pig da coreografia Então sente e faz a posição, naquele pig da coreografia Senta com amor, porque sem amor as outras senta Senta com amor, porque sem amor as outras senta Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso pra mim Senta sem parar, vai mexendo devagar É bola gostoso pra mim Falou mesmo em dia, que sou namorada nova Tony Soni, traí Galera da churrascaria, Pedrinho, tocando Raquel Viana Bruno C.T.S. e Julema Norte Morte e representações Ori, da Tec Sistema Olha o Perno e o Raparito Vaquinho C.T.S. Moral E a Rorinha e Jorginho E o Lombador Água Agilite Telecom Os Pós-Mestras O Vaquinho C.T.S. Moral Bora, bora, bora Eu vou lançar a trava Chama a sua amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapada Essa malvada Sequência de botadona na rapada Ela só quer Só cadão Sentadinha e reformada Vai se pá, pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha e reformada Vai se pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha e reformada Vai se pá, pá Pra nessa malvada Atualizou Flex C.T.S. Fugiu no cavalo Agora chama o Eroacis.com Toda mais oacis.com Bora, bora, bora Eu vou lançar a trava Chama a sua amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, bora Eu vou lançar a trava Chama a sua amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapada Essa malvada Sequência de botadona na rapada Ela só quer Só cadão Sentadinha e reformada Vai se pá, pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha e reformada Vai se pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha e reformada Vai se pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer Só cadão E reformada Vai se pá, pá Vai nessa mão Está CEDES e Viçosa Rd7 CEDES Glorilha Bento Longe CEDES Olha o Rádio CEDES Com Raqueiro Viana Olha o Dolph Prostituto Para o JPM Emissão com Raqueiro Viana Olha o Celta no Telo do Rio Toma na paredeu mais sabor Tocando Raqueiro com Torro Vai que o CEDES e Moral Lula da Caranguejo O Esporte Fete Brasil Loterinha forte A loteria da sua vida De Neymar do VTX Vai que o CEDES e Moral Vai lendo pro amado Tauvinho fica à vontade Me sentando na verdade Que eu esqueço de saco Tá de retima na canjá Com o jibarrala saca A peixe na estrada Campeixando a rebolada Vai Mostra a habilidade Que essa raba tem Mostra o seu talento Repolar, neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Mostra o seu talento Repolar, neném Ela vem de caro De caro Repolar desse rato Ela vem de caro De caro Ai, carai Ela vem de caro De caro Repolar desse rato Ela vem de caro De caro Ai, ai, carai Alô, meu amigo Rogério O Interlite O Rogério R-Plegis Com o parceiro O nome do esporte Mestre do Brasil E a mãe, Jardim Alô, meu amigo Boa, bata Tauvinho fica à vontade Me sentando na verdade Que eu esqueço de saco Tá de retima na canjá Com o jibarrala saca A peixe na estrada Campeixando a rebolada Vai Mostra a habilidade Que essa raba tem Mostra o seu talento Repolar, neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Mostra o seu talento Repolar, neném Ela vem de caro De caro Rebola desse raba Ela vem de caro De caro Vai, vai, carai Ela vem de caro De caro Repola esse raba Ela vem de caro De caro Ai, ai, carai Sou o Alexinho Jardim, sou o Mó do Vale Brasil de Telecom Leandro do Esporte Vete do Brasil E o Vaqueiro Leandro Vaqueiro e Verdade Leandro Mais Pães Graveta do Bote Grava aí Novo de 70 O Vaqueiro Eu nunca quis demais Sempre fui feliz Com o pouco que tinha Pra mudar o rumo Da história minha Só Deus sabe o tanto Que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava Já adquiri Eu tô ganhando o mundo Sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Eu nunca quis demais Sempre fui feliz Com o pouco que tinha Pra mudar o rumo Da história minha Só Deus sabe o tanto Que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava Já adquiri Eu tô ganhando o mundo Sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Por Londres e Tóquio Eu morro e não me atraio O Miami é o outro Que me deixa leio Eu sou do Nordeste Daqui eu não saio Só voar São Paulo E se for a passeio Com água de poço Cássia e bairro açude Meu sítio da cana Mais que o Canadá Não mudo pro rio Nem que o rio mude Nova York Só me vê se vir pro Ceará Nova York Só me vê se se mudar pra cá Nova York Só me vê se se mudar pra cá Eu nunca quis demais Sempre fui feliz com o pouco que tinha Pra mudar o rumo da história minha Só Deus sabe o tanto Que eu corri atrás Com muito trabalho Tudo que eu sonhava Já adquiri Eu vou ganhando o mundo Sem sair daqui Minha raiz é essa Eu não troco de galho Por Londres e Tóquio Eu morro e não me atraio O Miami é o outro Que me deixa leio Eu sou do Nordeste Daqui eu não saio Só voar São Paulo Se for a passeio Com água de poço Cássia e bairro açude Meu sítio da cana Mais que o Canadá Não mudou pro Rio Nem que o Rio mude Nova York Só me vê se vir pro Ceará Nova York Só me vê se se mudar pra cá Nova York Só me vê se se mudar pra cá O raquê de verdade O raquê de verdade O raquê de verdade Empurra o burro Meu raquê de verdade Empurra o burro Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação De um velho pinhão Não é pra gastar tostão Minha rede rasgada Vai ser meio caixão Da minha boca você nunca vai Me ouvir dizer Que sou o melhor que nasce pra vencer Eu nunca fui de mim Tava nem menos de aparecer Não digo que sou o melhor Deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Quem vê minhas conquistas Acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu Mas pra conseguir o pé Eu tive que provar do véu Eu sou prego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação De um velho pinhão Eu sou prego batido Sou ponta virada Sei que quando morrer Eu não levo nada Mas deixo uma história De superação De um velho pinhão Não é pra gastar tostão Minha rede rasgada Vai ser meu caixão A minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasci pra vencer Eu nunca fui de vingar, nem medo de aparecer Não digo que sou melhor, deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o meu Tive que provar do véu Quem vê minhas conquistas, acha que foi fácil Tudo que eu conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o meu Tive que provar do véu Só pego batido, só ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Só pego batido, só ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Eu sou pego batido, só ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação De um velho pinhão Não é pra gastar um tostão Minha rede raciada vai ser meu caixão Da Rony e Jardim O vaqueiro mais atualizado que o sapete da NASA E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, é De repente tu mudou Parece que esqueceu Do nada não quer mais fingir E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mão dada com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que vem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar O raqueiro falante O raqueiro falante Nada se afastou de mim Nada não quer mais fingir Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mão dada com esse tempo que pediu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Que a gente vai terminar O raqueiro falante 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 Aí você é mesmo, mora onde eu estou aqui Com o mesmo objetivo, esquecer ela antes de secar o rio Mas a cada dose que desce, só dá vontade de ligar Vou empurrar o punamento pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer, me vi até cair Caí, caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Eu fui beber pra te esquecer, me vi até cair Caí, caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo pra cair de novo Caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Toda vez tô aqui com o mesmo objetivo Esquecer é mate, isso é caro Mas a cara doze que desce Só dá vontade de ligar Vou empurrar o fundamento pra essa vontade passar Vou e beber pra te esquecer, beber até cair Vai lá cair na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Vou e beber pra te esquecer, beber até cair Vai lá cair na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Vai lá cair na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo O nome da bateria forte A bateria da sua vida O esportefeitos brasileiro O baqueiro Viana O raqueiro Maratório já do que é o saltante da NASA Chegou o Viana com a petola do novo O pressão O pé do surf De neve com o peixe Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu na cidade garanto Que ser feliz não consigo Eu só sou feliz do canto Onde teve o fim Tô perto eu faço zigue-zague Longe daqui não demoro Não tem dinheiro que pague A paz do lugar que eu moro O carro é quem me desperta O enjega é quem me tramita A mão de Deus é quem pinta O rei da minha horta O bagaço de ter peixe De cacimbo tem caçóis Camargo é super medo Água duvida de fora Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu na cidade garanto De ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto Eu só sou feliz no canto Onde tem meu amigo Amanhã é super medo, água duvida de fora Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana